Quando eu vejo profissionais abordando aqui nas redes sociais, especialmente no YouTube, as consequências de ter uma mãe narcisista, eu vejo eles falando muito de forma mais simplista com relação a sintomas mais comuns, como por exemplo, baixa autoestima, insegurança nos relacionamentos, sintomas de ansiedade, depressão, isolamento social. E esses comportamentos, essas consequências, de fato, estão associadas a ter uma mãe ou até mesmo um pai narcisista. Mas existem mais dados falando sobre a correlação com mães narcisistas. Agora, existem três consequências mais graves de ter uma mãe narcisista que eu vejo que pouca gente explora. Então, eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre quais são essas três consequências menos conhecidas que são igualmente graves de ter uma mãe narcisista. E se você tem interesse pelo tema, eu peço apenas que você se inscreva aqui no meu canal para acompanhar meu trabalho, deixe seu like nesse vídeo para eu saber que você goste e fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar então quais são três consequências menos conhecidas, mas igualmente graves, de ter uma mãe narcisista. Primeira consequência é o constante sentimento de não pertencer a nenhuma relação. Quando você é filho ou filha de uma mãe narcisista, você não tem suprido a sua necessidade de vínculo seguro, porque o vínculo, a primeira experiência de vínculo, a visão que você cria sobre as pessoas, tendo uma mãe narcisista, sempre é uma visão instável, porque essa mãe vai criar ou uma dependência muito grande, uma super proteção, ou ela vai te tratar de forma muito rude, muito hostil. Ou, o que é pior, ela pode tratar das duas formas. Então, seja qual for a consequência, seja qual for o padrão de comportamento dessa mãe, a experiência não vai permitir a construção de um vínculo seguro. E como os nossos pais, os nossos cuidadores, melhor dizendo, nem sempre são os genitores, mas na maioria dos casos acabam sendo também, como a experiência com os cuidadores, na primeira infância, sobretudo, ela é uma experiência muito marcante, porque acaba sendo, assim, grande parte do contato, da referência que a criança tem sobre se relacionar com pessoas, isso vira um padrão, isso vira um ponto de referência, isso vira um balizador. Então, a criança, ao ir conhecendo o mundo, ao conhecer novas pessoas, a ter mais experiências, ela sempre vai ter essa lembrança e esse balizador, esse parâmetro, essa referência da experiência com essa mãe. E se essa experiência for frustrante, como essa experiência não é saudável, ela não atende a necessidade emocional de um vínculo seguro, então a criança chega na adolescência e, às vezes, até mesmo na vida adulta, não conseguindo desenvolver a sensação de pertencimento. Então, de repente, ela até consegue dialogar, ela até consegue interagir com as pessoas, mas sempre acha que ela não pertence a lugar nenhum. Então, ela não se identifica com nenhuma tribo, não se identifica com nenhum grupo, não se identifica nos relacionamentos afetivos de forma plena. É sempre muito difícil, assim, é sempre com a constante sensação de não ter um vínculo de intimidade suficiente com a pessoa. Uma segunda consequência é a sensação constante de culpa e frustração. Aí, claro, eu falei que uma das consequências mais comuns, assim, de ter mãe narcisista é o desenvolvimento de sintomas de depressão. E o sentimento de culpa, até mesmo da frustração, mas especialmente a culpa, é um dos sintomas da depressão. Então, a gente teria que fazer aqui um diagnóstico diferencial, né? Mas, independentemente da pessoa desenvolver ou não depressão, e dessa depressão estar ou não relacionada a essa mãe narcisista, ter uma experiência de uma mãe narcisista, ter tido uma mãe narcisista e ter desenvolvido padrões e conhecido o mundo através do contato com essa mãe, gera a constante sensação de culpa e a constante sensação de frustração. Por quê? Porque a mãe, a pessoa narcisista, de um modo geral, ela não assume a culpa. Ela sempre encontra um culpado pelo seu sofrimento. Ela sempre projeta no outro a responsabilidade para resolver os seus problemas e a culpa pelo seu sofrimento, pelo seu fracasso, pela sua frustração e assim por diante. E o filho ou a filha acabam participando de muitos momentos, sobretudo na infância, porque a mãe, enquanto cuidadora, passa grande parte do tempo envolvida com esse filho ou com essa filha. Então, a mãe acaba projetando no filho ou na filha grande parte das suas frustrações e vai ensinando esse filho ou essa filha a atribuir a si a culpa sobre o sofrimento alheio. Então, o filho da mãe narcisista, ele desenvolve uma postura excessivamente punitiva e autodepreciativa. Ele pode ter uma postura punitiva em relação aos outros também, mas sobretudo em relação a si próprio. Então, ele vai sempre achar, vai sempre procurar no seu comportamento, na sua história, alguma falha que ele tenha tido e vai se punir excessivamente por isso. Ele vai ficar intolerante à sua própria frustração, o que acaba sendo também até um traço do próprio narcisismo também, que é aquela coisa de se perceber como uma pessoa perfeita e não aceitar as suas falhas, se punir excessivamente. Mas o filho da mãe narcisista tem uma carga de atribuição de culpa maior, porque a mãe ensina esse filho ou essa filha a se sentir culpada por conta dos seus erros. Sempre que a mãe está sofrendo, a culpa é do filho ou da filha, portanto, a pessoa passa a ver o mundo dessa forma também. E, por fim, uma terceira consequência é que você é estimulado a não desenvolver hábitos e relacionamentos condizentes com a sua idade. Então, é comum, assim, quando chega na adolescência, esse pai ou essa mãe, né, narcisistas, ficarem excessivamente controladores, superprotetores, tentar sabotar relacionamentos do filho ou da filha, mesmo que permitam, ou que não consigam impedir totalmente, mas acabam sempre sendo pessoas muito controladoras, supervisionando demasiadamente, opinando sobre a relação, manipulando, tentando sutilmente minar esse relacionamento ou tornar o relacionamento insustentável, né, isso é uma coisa muito comum, assim, então, a mãe narcisista acaba privando você de ter relações condizentes com a idade, ou acaba dificultando que você permita que ela tenha acesso, né, à informação sobre quando você se relaciona ou com quem você se relaciona. E outra coisa que acontece também é que a mãe narcisista, ela tenta te privar de situações e de hábitos que sejam congruentes com a idade. Então, de repente, seus amigos de uma certa idade, eles podem frequentar baladas, podem frequentar a casa de outros amigos, podem posar fora de casa, né, posar na casa de amigos, colegas, assim por diante, mas você acaba sendo estimulado a pensar que o mundo é sempre um lugar muito perigoso, se você não estiver protegido pela sua mãe. Então, ela se projeta como sendo a única fonte de segurança, a única fonte de amor, ninguém no mundo te ama tanto quanto ela, ninguém no mundo te protege tanto quanto ela, e você só estará seguro se ela estiver provendo a sua segurança. Então, ela tenta projetar em você uma visão de que o mundo é um lugar excessivamente perigoso para que você recorra sempre à proteção dela e, assim, crie quase uma simbiose mesmo, assim, né, por conta desse vínculo, dessa relação com a mãe narcisista. E essas são três consequências que ocorrem enquanto a mãe narcisista ainda tem alguma capacidade de influência. Existem também outras consequências, outras consequências na sua autoestima, na sua saúde mental, e também outros padrões de comportamento que essa mãe narcisista só vai revelar quando você já começa a estabelecer limites. Tudo que eu falei aqui faz mais sentido enquanto a mãe narcisista ainda tem algum grau de influência, ainda consegue te persuadir, ainda consegue ter acesso à sua intimidade, à sua atenção, ela ainda é uma figura de muita... ainda que você perceba, né, a tentativa de manipulação, mas você ainda permite que ela tenha a capacidade de te manipular, e, querendo ou não, você ainda depende dela, ainda participa muito da rotina com ela. Agora, quando você consegue estabelecer limites, quando você desenvolve uma autonomia, uma independência, e a dinâmica de relacionamento muda, essa mãe narcisista passa a agir de uma outra forma e existem outros sintomas que surgem à dinâmica também. Se vocês têm interesse por saber, então, quais são esses sintomas que surgem nessa nova forma de se relacionar, eu peço que vocês deixem alguns comentários aqui, falando sobre dúvidas de vocês, e principalmente se vocês gostaram desse tema, né, se vocês gostaram do tema e têm interesse para saber, então, quais os sintomas e o que ocorre quando muda essa dinâmica da relação entre filho e mãe narcisista, deixem aqui nos comentários que eu posso gravar um próximo vídeo falando sobre isso também. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho